Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E nesse vídeo mostrando como que você completa rapidinho o desafio de você coletar discos no parque agradável ou no penhasco praiano Eu encontrei todos esses locais que estou marcando aí na tela, tá? Que já é mais do que suficiente pra você fazer a missão, mas agora vou entrar no jogo e mostrar pra vocês os locais exatos Olhem só, aqui no parque agradável, no canto esquerdo aqui né, do campo de futebol Nessa casa aqui do meio, a casa branca, vocês podem encontrar um disco logo aqui no canto esquerdo, entrando pela porta principal, aqui no cantinho Essa casa aqui no final dessa rua, essa casa de tijolo, entrando aqui pela porta principal, também virando aqui à esquerda Vocês podem encontrar aqui os discos, a casa do lado também é a mesma coisa, entrando pela porta aqui no lado esquerdo Vai ter também mais disco pra você fazer o desafio Essa casa aqui né, conhecida como casa do cachorro, entrando pela porta principal, você vira aqui né, um pouquinho pra direita ó, aqui no cantinho Vão ter alguns discos também E o último local do parque agradável que eu encontrei, fica nessa casa aqui né, um pouco mais moderna, bem do lado aqui do campo de futebol Subindo aqui a escadinha, você dá de cara né, como dá pra ver aqui no cantinho, esses discos tá? E aqui no penhasco praiano eu encontrei né, quatro discos Olhem só, um deles fica aqui no canto esquerdo, nessa casa aqui no topo desse morro, nessa casa mais quebrada Entrando pela porta ó, logo aqui do lado da mesa, vai ter então né, discos pra você coletar Logo aqui manos, mais ou menos no centro aqui da cidade, bem na rua principal né, de frente pro restaurante do Peixoto Vai ter essa garagem, e entrando aqui ó, no cantinho né, tem mais alguns discos Agora vindo aqui manos, bem aqui atrás ó, tem esse lixo e do lado do lixo vai ter então essa caixinha né, com mais discos E o último local que eu encontrei no penhasco praiano, fica nessa construção aqui ó, branca No lado direito aqui da cidade, como dá pra ver, entrando aqui por essa porta você desce E logo aqui embaixo, do lado da prateleira, vão ter mais discos pra você coletar e completar o desafio, beleza? Então tá aí manos, todos os locais que eu encontrei nessas duas cidades, pra você fazer a missão bem de boas Então é isso, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito E se você quiser apoiar o canal colocando a tag Vagabito na loja, eu vou ficar muito feliz mesmo Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!